Vamos falar sobre a Argentina agora? Olha só, com aliados confirmados, quais os líderes mundiais que estão presentes na posse de Milley, Russian Today e Trajan? Eu li a matéria inteira, muito grande, mas não é uma matéria informativa, não dá nomes de muita gente, e a estrela mais aguardada não irá, que é o Donald Trump. Mas o que nós podemos dar como certo, e que no dia da posse, dia 10, eu não sei se antes ou depois, eles vão fazer uma reunião mundial da extrema direita dos fascistas do mundo inteiro. Se o Trump não for, vai mandar a representante, e esse fascista que nos desgovernou quatro anos vai estar presente e vai levar uma delegação com ele, aí nós vamos saber a turma do núcleo duro do fascismo que vai para lá, provavelmente os filhos dele vão com ele, mas vai muito mais gente. Então, a posse do Milley virou uma simbologia internacional, para mostrar, olha, nós estamos fortes, nós estamos crescendo, e eles vão aproveitar, nesta reunião, eles vão tirar algumas diretrizes, orientações. Então, é um momento, eu ontem estava pesquisando se existe uma internacional fascista, não existe com o nome de internacional fascista, mas tem duas que são organizações que congregam partidos de direita e extrema direita, mas não tem o nome internacional, associação internacional da extrema direita, mas eles estão muito articulados. O que confirmou presença é o daquele do partido Vox, da Espanha, esse vem, vem o Caste do Chile, que perdeu a eleição para o Boric. Estranhamente, o Boric confirmou a presença, eu não entendo certas coisas, mas enfim, é a nova esquerda. Mas muitos líderes latino-americanos, mesmo que não sejam de governos progressistas, não se farão presentes nesse evento, porque isso reforçaria, não se sabe quem o Biden vai mandar, para você ter uma ideia, muito provavelmente vai ser o diplomata acreditado lá em Buenos Aires. No máximo, o Blinken, que é considerado terceiro escalão, porque primeiro é o presidente, a Kamala poderia vir, no Brasil, ainda bem que o Lula não vai indicar o Geraldo Alckmin, mas vai indicar o Mauro Vieira. Eu acho ainda que deveria ser um escalão mais baixo ainda, para não dar a menor esperança de que nós vamos fortalecer esse tipo de governo fascista. Bom, era isso sobre a posse dele. Nós vamos falar muito daqui até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau.